Fala galera, beleza? Carioca aqui. Se liga só, tô trazendo pra vocês um vídeo de Rab 6 Raid aqui no canal. Esse vídeo é mais que especial, esse vídeo aqui eu tô soltando pra poder fazer a primeira gameplay no canal com... Mas só um minuto, ó, vou deixar aqui um lag aqui. É, fazendo a primeira gameplay no canal aqui. Com uma placa de captura, espero que vocês gostem, né? É, aí é o gato, AD60FPL. Nossa, inglês tá aí dinos, cara, que isso? Tá louco, chateira. Eu acho que muita gente já conhece como é que funciona o Rainbow Six Siege. Então, mas vou falar pra quem me conhece. A gente joga aqui em duas fases. Uma fase você ataca. Outra fase você defende. Eita... Vou forçar aqui. E... Você tem que... É... Quando você defende, você tem que defender o objetivo. Quando você atacar, você tem que atacar o objetivo. Por que são esses objetivos? Por que são esses objetivos? Ah... Faz uma gorfada aqui, velho. Como é que são esses objetivos? Ó, mano. Ó, os caras vêm aqui de cima, hein, directão, ó. Ó, aqui, ó. É... Ai. Deitei. É... Caraca, é muito difícil você se concentrar no jogo e falar mesmo. O que acontece é o seguinte. Esse jogo... É muito bom, muito bom. Boa! Não, 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 não. Ô, idiota. Pra quem não conhece esse jogo, ele funciona assim. Você ataca, você defende o objetivo. Os objetivos são vários diferentes. Tem... Vai, então, vai pra aí, vai. Tem nada. Tem vários objetivos diferentes. Cada objetivo... Você tem vários objetivos diferentes pra defender ou vários objetivos diferentes pra atacar. Cada... Agora... Vocês podem ver que esse aqui é o objetivo, ó. Refém. Aí tem que defender, ó. Já deitou dois aí, Lashka! O quê? Isso, hein? Takamira como? Põe indo, hein? Vou ficar aqui, porque tem que tomar cuidado com essa... É, falei? Eu sabia. Com a calma. Pronta! Toma, Lashka! Ah, queria papar meu frag e você, né, bonitão? Não basta ter matado dois, não. Aí você defende e ataca o objetivo. É mais ou menos isso. É o jogo que você trabalha com vários agentes. Eu tô com um smoke. O quê que o smoke faz? Ah, o quê que o smoke faz, caralho? Minhas belezinhas estão posicionadas! Ah, que susto! Tomei! 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 Para a gente Boy! Aprender! Mostroso Eu não vou correr muito não que já acharam o objetivo. Bora. Aqui. Um rapelzinho de show. O drone está ainda. Vai cá tem alguma coisa no segundo. Não tem nada a ontem. Aqui no canto, mortado. Os caras levaram quase tudo agora. Vai morrer. Ah, ganhamos. É nosso. Ganhamos. Aqui ó. Ganhamos. Tiraram o refém aqui com calma. Aí esse era o objetivo. Tirar o refém ou matar todo mundo. Acho que a gente vai ganhar. Esse aqui é suave para a gente. Esse aqui a gente jogou de smoke aquela vez. Agora vou jogar de outro. Esse aqui agora vamos jogar de Hulk. Hulk, ele é responsável de... Eita, tu travando. É responsável para jogar o colete balístico para a galera pegar. E... Se proteger. Fazer um armor melhor. Armor melhor. Beber uma gink também, né? Que eu sou de Deus. Botando o seu assustinho aqui. Porque o pessoal está vibrando. Ó. Vou jogar aqui ó. Tá vendo? Ó. Jogou aqui. Vem. 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 Mano. Cara. Pô. É muito ruim de jogar. Pelo amor de Deus. Mano. Não sei. Tem que... Forçar a parede aqui ó. Aí. Força aí. Valeu. Boa. Caraca. O molequeiro está jogando com força. É. Pelo calor. Não sei. Não sei. É muito ruim de ver. Não sei. Não sei. Não sei. Só pra ir. Não sei. É muito ruim de ver. Ah. A molecada não sabe jogar isso aí que... Eita! Tô meio borrado aqui Isso, levanta aí Caraca Carregando munição! Ok, mano O buracão ali, cara Toma! Boa! 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 Aqui! Daqui a pouco vai ter que ruxar Faltando um minuto Ganhamos! O cara saiu do jogo Pô, ganhamos! Tá doido? Não, mas isso aí foi nosso Isso aí foi suave Foi tranquilinho e horrores É um 3 a 0, né? É isso aí, molecada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixe seu like E se você é novo se inscreve no canal E compartilhe com seus amigos também Eu quero que você esteja despedindo Valeu! Abraço! Até o próximo vídeo! Fui! Fui!